Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos mostrar aqui uma alteraçãozinha que a gente fez na build, né? Lembra ontem que gente, quando eu consegui esse Riven aqui da espada Igna, né? E eu mostrei pra vocês aqui, ó, o que aconteceu? Vamos mostrar aqui pra vocês aqui nosso Rivens, tá? Ontem no vídeo que tava fazendo ontem sobre a nossa corinha, né? Usando uma MK1, eu tô aqui em Rivens, tá? E vou colocar MK1, opa, desculpa, é Furax, né? Nossa Furaxzinha, cadê Furax? Aqui, ó, nosso Furax MK1, tá? O que eu fiz ontem, gente, ó? Deixa eu mudar aqui pra MK1, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, ontem a gente tava usando essa arma aqui, tá? Que é uma Furax MK1, lembrando, tá vendo essa posição de Rivens lá? Tá no level 5. O que acontece? Quando você for fazer o chicote da Cora, gente, se você conseguir qualquer Riven, de qualquer uma arma melee que tenha 5 disposição, Então, se você pegar um Rivenzinho e dar uma rodadinha, e ele vem assim com tóxico, dano crítico, chance crítica, algum elemento, ele fica muito forte, show? Com essa arma aqui, a gente deu 1.7 milhões de dano ontem, tá? Aí o que aconteceu? Aí eu peguei, né? E achei também um outro Riven que eu tinha aqui escondido, quer ver, ó? Espada Igna, tá? Foi isso aqui, ó, tá? Ontem a gente até rodou esse Riven aqui, ó, e ele veio com dano corpo a corpo, veio com tóxico e veio com elétrico, Quer dizer, ele já tá com corrosivo direto e com dano corpo a corpo. Esse menos dano infestado não vai influenciar a nossa build. O legal é que a disposição de Riven dele é 5, tá? Essa arma em específico, tá? Ela tá aqui, por coincidência, tá disponível aqui, ó. Apertar ESC aqui, Nightwave, tá? E tá aqui, ó, em ofensas de crédito, temos aqui, ó, nossa espada Igna, tá? Lembrando que você pode fazer com qualquer arma, tá, gente? Se você vir aqui, ó, no Riven, ó, vou aqui de novo em Riven, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Se você vir aqui, se você procura uma arma, pega um Riven que você tem, tá? Vou pegar aqui um outro Riven aqui, ó, esse outro Riven aqui. Eu não posso usar porque, lembrando, essa conta aqui é mais C10. Eu não uso o FM Prime nessa conta, nem Helmet, tá? Então não tem como a gente ampliar o dano, tá? Vim aqui, ó, você vai ver que essa arma aqui, ó, também é disposição de 5 de Riven. Só que ela tá ruinzinha, tá vendo aqui, ó, ó lá. Ela tá com doação de status, finalização horrível. Se eu quisesse mudar ela, eu teria que vir aqui modificar, tá? Colocaria assim aqui, vou gastar a curva com isso, tá? E aí você vai modificando de acordo com o que você achar necessário. Aqui veio... Ah, tá tudo ruim, tá? Vem aqui aí pra eu confirmar. Tá horrível, tá? Como essa espada também aqui, ó, como eu não posso usar, porque mais só tem um cadeado aqui, ó. Eu não posso usar essa arma aqui. Então pra mim não é vantagem nem mexer nela, tá? Eu poderia estar vendo se tem outras armas aqui, ó. Vamos ver essa aqui, ó. Ou essa aqui eu já poderia usar, tá vendo, ó. Essa aqui é uma outra espada, tá vendo, ó. Olha lá. A mesma arma, tá vendo, ó. Só que você vê que essa arma aqui, ó. Que não tem cadeado, tá vendo, ó. É pra mancer a 10. E eu posso usar ela, certo? Aí se você procurar aqui uma outra espada, eu não sei se eu vou... Deixa eu ver se eu tenho mais espadas aqui, ó. Sem ser essa aqui. Deixa eu pegar umas que eu sei que... Magistar. Se eu tiver Magistar. Deixa eu ver se, ó. Essa aqui, ó, é uma milizinha. Uma setter, tá? Vou clicar aqui de novo aqui. Vamos ver se ela é disposição de riven 5. Não é 4, tá vendo ali a bolinha 4? Também dá, tá, gente. Também dá. Mas não é a mesma coisa se fosse o 5. Se você não tiver nenhum riven com 4 de exposição, usa de 4, de 3. Assim vai, tá? É que quanto mais disposição de riven, mais forte vai ficar, tá? Deixa eu ver se tem uma milha aqui. Mios? Mios? Mios não é a arma. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui diferente pra mostrar pra vocês aqui. Paraceses. Tá indo fazer com o Paraceses? Vamos ver o Paraceses. Qual disposição de riven 1? Não vale a pena. É muito pouco, entendeu? Pra gente aqui. Então, fica olhando aqui, tá, gente? Pra vocês terem uma olhadinha. Show? Redime... Tá, não tem. Tá? Aí você sai olhando aqui, ó, pra ver. Se eu colocar aqui, ó. Em milizinha. Deixa eu ver. Tem a bala, aterax. Dá ele fazer com aterax? Será? Dá ele fazer com aterax? Pera aí. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Se eu tirar. Que aterax é um chicote, né? Se tiver algum chicotezinho aqui, ó. Vou colocar de novo aqui, ó. Tá? Aterax. Qual disposição de riven 1 da terax? Também é 4. Dá pra brincar. Com 4 e 5, dá pra brincar, tá? Bom. E eu vou mostrar, então, o que eu fiz com a minha... Com essa adaga, tá? Vamos lá. Eu vou repassar aqui rapidinho o vídeo da Cora, tá? Que é a mesma de ontem, mas pra quem não assistiu o vídeo. Tá aqui, tá? Estil charge. Lembrando que... Lembra? Como funciona a Cora? Usou 4 dela. Pá. Certo? Os inimigos foram presos no domo. Quando você usa o chicote, o dano... Ele é distribuído nos inimigos que estão presos perto do chicote. E também no domo, tá? Então você vai ficar dando em área. Uma nuke. Show de bola? Aí eu joguei o que aqui? Então o nosso build é... Jogo 4. Pum. Vai estacando 1. Esse 1 vai estacar até 350 de dano crítico, tá? Ele vai dar um dano absurdo isso aqui, tá? E aí você vai usar o quê? Overextender. Por mais que Overextender vai negativar ali a habilidade... Não se preocupa, tá, gente? Você não vai influenciar isso na build. Pus um pouco de alcance, Overextender. Os mods pra essa build é ótimo, tá? Pra corinha. Esse aqui vai ampliar... Ó. Esse aqui é do domo, tá? Esse aqui é mod de sindicato dela, tá, gente? De ampliação do dano da cora. Esse mod específico vai ampliar... Ele vai ajudar no seu farm. O que acontece? Quando você matar um inimigo preso nesse domo aqui, ó... Vai cair... Tem a chance de cair mais itens, tá? 65%. E aqui que é fundamental, ó. A aplicação... Whip Cry... Whip Cry... Atingir 3 inimigos, considerar 35% de bônus. De dano cumulativo para conjurações posteriores. O bônus decairá a cada 10 segundos. Só que isso aqui vai pra 3,50, rapaz. É muito dano, tá? O continuity aqui pode ser um continuity normal. E o flowzinho, tá? O flowzinho, o que acontece? Qualquer um ele comou bastante. Você vai usar esse mod aqui, certo? No domo. Bateu no inimigo... Vai cair energia, certo? Que é as maninhas lá. Vai encher um pouquinho mais de flow aqui. E o energias vai ajudar você a estar pegando mais energia ainda, tá? E o fúria vai combar com a nossa melizinha. Ó, no seto crítico... 60% de chance de mais de 180 vezes de dano do corpo a corpo com as armas brancas. Show de bola? E aqui... Streamlines... E o vitality você pode combar. O 3 da venary é legal. Porque ele vai curando você também, tá? Então é bom você deixar um pouquinho vitality aqui, tá? Até por equipar o adaptation, mas acho que pra poder fazer aqui... O farm não precisa tanto. Show de bola? E aqui... Deixa eu mostrar rapidinho o vídeo da venary. Dá pra vocês, tá? Tá aqui a nossa venaryzinha, tá? Pode até colocar aqui mais uma forminha e colocar um mod aqui, mas tá suficiente. Show de bola? E eu vou estar usando aqui, gente... Só pra não influenciar na build... O de Jim, tá? Só porque eu poderia até usar aqui o cavate, né? O meu smita. Só que o que acontece? O meu smita, pro vídeo, ele pode... Ele pode estar trocando pra gente afinidade, né? Bônus de recurso, mas também crítico. Tá? Então eu deixei ele longe aqui pra não influenciar na nossa build. Show de bola? Eu nem sei se o crítico vai influenciar, mas eu vou deixar aqui assim. Vou deixar o de Jim, só pra gente não influenciar na nossa buildzinha aqui, tá? Se ele morrer, ele volta também. Isso que é legal. Do de Jim, se ele morrer, ó... Tem aqui o... Esse aqui, esse mod, ó... Após morrer, a sentinela automaticamente revive depois de 90 segundos. Esse mod você pega lá no Cimares, no Relay. Show de bola? Agora eu vou mostrar aqui... Ah, e fundamental também, gente, ó... O nosso Naramon, né? Só escola de foco. Tudo Naramon. Power Spy. O que acontece? Quando você tá combando com a Coralá, dando um X, dois X, três X, né? Você vai batendo e vai combando, né? Até o doze X, que é o máximo que ela vai conseguir manter. Se você não tiver essa escola, chega uma hora que se você parar de bater, não tiver inimigo, ela cai pra zero e você fica mais fraco. Isso aqui é ótimo pra você tá combando o doze X e fica um bom tempo lá, tá? Ele cai cinco e cinco só. E nossa arminha aqui, tá? Que eu lembrando até que é uma arma simples, tá? Então, mesma coisa, Blood Rush, tá? Coloquei um pouco de dano corpo a corpo. Aqui pra dar mais crítico, tá? O nosso mod Umbra. Aqui nosso Gladiator, pra dar mais crítico. Aqui, pra dar mais crítico. O que aconteceu? Essa espada, quando eu peguei o Riven, tá vendo? Ela me deu, amanhã eu tô dando dano corpo a corpo, certo? Me deu tóxico elétrico. Com isso que ela fez, ela me deu corrosivo, tá? Se você vir aqui, ó, e tirar esses mods. Eu tenho dois mods, tá vendo? Tóxico e tóxico, certo? Mesmo tirando, eu continuo dando corrosivo, tá vendo? Só que eu estaria pra dois milhão. Dois mil, desculpa, de dano, né? Dois milhão, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou ampliar meu dano corrosivo aqui. Esse foi o máximo que eu consegui, tá vendo? De três milhões e duzentos mil, mais ou menos, de dano que eu consegui com essa buildzinha. Vamos ver se eu consigo bater esse recorde aqui. Show de bola? Então, a gente vai lá pra comissãozinha aonde eu possa fazer solo. Vamos lá. Meu joguinho tá solo aqui, tá? Eu posso pausar. Digamos que alguém tocou campainha, quer tomar uma água, fica mais fácil pra mim. Vou vir aqui, ó. Tá na minha chavinha pra custe aço. Nível inimigo sem mais. Só que tem escuda, escudo... Escuda, hein? Escudo, vida e amadura, 250%. O legal é que a chance de obter recursos e mods é dobrado. Beleza? Vou aqui em Draco, nos grineiros. Vamos lá. Gente, aproveitando que tá entrando ali, ó. Não esquece pra ter uma continha de live, tá? Faço lives das 18 horas até as 11 horas. De segunda a sexta. Tomar uma aguinha também. Não quer se beber água, hein, gente? Tem gente que fica jogando direto pra tomar água. Isso é perigoso, viu? Rinho aí. Rapaz, você fica só na cachaça pra tomar água. Você rebenta, tá? Vou tirar a minha nossa de livezinha aqui. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu tô com mod na minha parazom. Quando eu clicar aqui nesse decodificador, né? Eu vou fazer invisível durante 15 segundos. Não é necessário, mas é só um luxo, tá? O que tá aqui, ó. Ó, eu não tenho nenhum combo, né? Ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o 2 primeiro da Cora. Deixa eu ver. Pra baixo aqui. Aqui, ó. Vou jogar o 2 na Cora desse inimigo, ó. Pra amarrar ele, tá vendo? Junto com os outros. E vou usando a minha melizinha pra combar, ó. Ó. Olha no cantinho. Ixi, tô tô no Cora de Alguém aqui, viu? Ai. Eita, eita, eita. Ai. Ai. Deixa eu descer. Ó, 12x, tá vendo? Já tô com 12x. Fazer eu morrer aqui, rapaz. E vou ver aqui o dano que eu vou tá dando, né? Vamos ver o nosso dano. É que acontece. Olha lá em cima, gente. Lá em cima ali, ó. 105. Tá vendo o 105, ó? Tem parece um chicotinho desenhado. O que acontece? Quando chegar a 350 ali, ó. Tá com 140. Quer ver, ó. Deixa eu apertar o pausa aqui, ó. Nota bem onde tá meu mouse, tá vendo? Mais ou menos nesse símbolo aqui, ó. Vai ter o combo de chicote, tá? Além do nosso 12x aqui, ó. Ó, tá vendo? Só 140, ó. Quando chegar com 350 ali, ó. 175, tá vendo? Quando ele bater 350, ele vai dar forte. Aí vai ter o nosso dano máximo. Eu tinha que usar um garzinho melhor, rapaz. Isso aqui não tá muito bom, né? Isso aqui. Ai. Deixa eu achar um lugarzinho melhor. Isso aqui. Eita, rapaz. Tá difícil isso aí. Deixa eu achar um lugarzinho mais tranquilinho. Aqui acho que dá pra brincar. Eita. Tô na cacetada. Vou botar aqui, ó. Acho que dá pra me bater os que vem daqui. E os que vem dali. É, vamos ficar aqui por enquanto. É só cinco minutinhos mesmo, né? Dá pra você ficar uma horinha tranquilinho, viu, gente? Que eu sabia hoje, viu? Dá pra ficar aí. É que eu também não sei. Tem que achar um lugarzinho melhor. Então, um milhão e meio de dano. Deixa eu tentar ampliar o dano aqui. Vou ficar aqui, ó. Nesse bolo aqui, ó. Vou botar dois. Trezentos e cinquenta. Ó, agora tô com trezentos e cinquenta. Vamos ver quanto eu vou tirar de dano aí desses cabra aí. Um milhão e seiscentos e sessenta e um. Um milhão e cinquenta. Dois milhões e trezentos. Ih, como é a minha energia. Vou vir aqui soltar uma boletinha de mana, tá? Como é a minha energia? Nossa, as pestes estão presas ali, mas... Deixa eu ver ali... Deixa eu ver o nosso dano ali que vai dar, entendeu? Tô com dois e trezentos, né? Dois e trezentos por enquanto. Vamos lá. Vamos ver que vai... É que não tá muito bom por causa da minha posição, né? Mas tudo bem. Dois e trezentos por enquanto. Deixa eu achar um lugarzinho melhor. Aqui, opa, as piscinas. Aí sim, opa, aqui é legal. Aí, show de bola. Pô, duas vezes aqui. Posso colocar dois domos. Eu coloquei dois domos aqui, gente, porque... Pra soltar os inimigos de fora, tá? Vamos ver aqui quantos vai dar de dano aqui. Dois e trezentos. Por enquanto, dois e trezentos, né? Não peguei nenhum inimigo da cara dele. Vamos ver. Quem se habilita? Tomar uma sarrafada na cabeça. E o legal é que agora, meu, é um ótimo personagem pra farmar. Opa! Ah, não. A gente tinha visto um três ali, mas não sei se era três ali. Ai, cacete. Eu posso apertar o três aqui, ó. E vou deixar a venária, ó. Cura, tá vendo ali? Vai ter um simbolismo. Você pode mudar pra cura, tá? Pra isso eu tomar um dano aí. Talvez eu tomo um reticulzinho aqui, né? Mas faz parte, né? Dois milhões e cem. Eu vou ver se eu consigo chegar dois e trezentos. Por que eu ia achar aqui um... Opa, ele vem no acólito. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver quanto se eu vou dar no acólito. Não é uma boa, né? Vamos ver. Porque assim, o acólito sempre atrapalha a gente na missãozinha, né? Aí a gente vai dizer, pô, mas se o acólito está me atrapalhando... Cadê ele? Vamos ver, tá lá em cima. Desce aqui, acólito. Tá travado ali. Desfisa cheia, angústia. Um... Opa, peraí. Achou cedo. Aí eu errei. Aqui, ó. Agora vai. Puta, eu tô... Eu tô ruim. Peraí. Agora vai. Um... Um golpe. Foi hit kill. Eu tô cego. Eu errei duas vezes. Rapaz, você viu ali hit kill no acólito? Rapaz, você viu, né? Foi um golpe. Eu quero ver quanto dou de dano nos bichos. Mas, coitado do acólito, rapaz. Ele perdeu a dignidade, rapaz. Peraí. Vamos ver se a gente consegue deixar aqui. Um milhão e trezentos, rapaz. Aqui, aqui. Tá atrapalhando ali. O acólito tá atrapalhando a gente. E deu hit kill no acólito. Ela tá espalhada, meu. Eu queria ver o dano máximo dessa arma, rapaz. Rapaz, coitado do acólito. Ele perdeu a dignidade, meu amigo. Opa. Deixa eu ver assim. Um sete cento. Deixa eu achar um lugar mais aberto, um pouquinho. Né? Eu queria que os bichos ficassem um pouquinho mais aberto. Só um minutinho, gente. Vamos ver se... Só pra me poder ver aqui. Quanto vai dar de dano. Eu vou ficar no alto. Vai ser mais fácil. No alto vai ser mais... Mais jogo pra mim, entendeu? Vamos lá aqui. Venham, 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 meus amigos. Não sejam tímidos. Né? Venham pra cá. Poder ver o dano disso aqui. Eu tô olhando o dano, gente. Dois milhões e cento e oitenta. Ah. Olha, bicho bravo. Me empurrou. Ah, vem cá. Vou dar uma espatada em você, ó. Toma aqui. Toma aqui você. Toma em você também. Puta, o dano tá espalhado. Não tô enxergando, rapaz. Espera aí. Três milhões e trezentos e trinta e um. Eita, que coisa linda, viu? Três milhões e trezentos e trinta e um. Rapaz, é isso aí. Gostei, rapaz. Três milhões e trezentos e trinta e um. Meu recorde. Na conta... Nessa continha verde, né? Não tô usando realmente nada de ampliação de dano assim, né? Nenhum gato miando. Rapaz, três milhões e trezentos e trinta e um de dano. É... Rapaz, acho que ficou bom, né, gente? O que vocês acharam aí? Vamos fazer só mais uns minutinhos aqui pra fechar, né? Três milhões de dano, rapaz. E trezentos. Aqui também tô tudo zoado. Aqui tô num lugar meio... Rapaz, imagina você, rapaz. Chega assim. Vamos lá, gente. Vamos lá matar aquele cara. Aquele... Aquele bicho esquisito lá. Uma cora verde, amarela, branca. Parece um louvo a Deus. Vai lá. Aí o cara chega assim. Vai lá. Aí a cora chega assim. Ó, dois milhões e novecentos de dano deu ali, ó. Aí a bichinha dá três milhão e trezentos mil de dano, rapaz. No lombo do cara. Rapaz, hein? Opa, acho que deu três e três. Três e... Não, três e duzentos ele foi. Não é que eu não sou muito bom assim. Não tô muito... Tô meio espalhado. Acho que dando uma pausinha no vídeo, dá pra vocês verem depois, né? Porque aqui, como marcou o vermelho, bem grande ali. Ó, dois milhões e duzentos, entendeu? Ai. Deixa eu ver a corinha ali. Ó, três milhão e duzentos e sessenta e quatro mil. Né? Um pouco embaixo, vai. Lá em cima eu tô usando um alvo muito fácil pra eles. Mais um pouquinho aqui. Vocês viram, hein, meu? Três milhões e trezentos e poucos mil de dano. Rapaz. Vou ter que ver na minha conta principal lá, né? Rapaz, que vergonha, né? Quando tinha corinha normal. Nem prime é, né? Ela... Não tem helmet, né? Vamos ter que ver aí... O recordezinho. Vou fazer na outra conta lá. Só que eu tô apelando, entendeu? Au! Aí, na cara, não. Cadê o nosso acólito? Olha, olha aqui. Vamos ver. Ah, não tá sacado. Mas foi dois o kit, viu? Eu tô com trezentos e poucos de stack, stackzinho. Ah, vamos embora. Valeu, acabou. Morreu. Rapaz, o bicho tomar hit kill é dois golpes no máximo. E nem tava... Você viu três milhões e cento e quatro? Rapaz, o negócio ali. Toma, toma. Toma na mapa. Na cara. Vem cá. Quer bater? Rapaz, é divertido. Dá pra você ficar... Dá pra ficar um bom tempo aqui, meu. Se você quer montar um personagem pra farmar, se divertir. Você que quiser se vingar do acólito. Que quando você tava mais nobizinho, ele te matava fácil. Monta essa build. Tu procura um ribenzinho aí. Baratinho, entendeu? Procura um ribenzinho aí. Baratinho. Dá uma rodadinha. Vale a pena, viu? Ela se paga. Porque o que você vai farmar de recurso, meu? Porque no massa, cora, meu. Você também, eu tô solo, entendeu? Né? Ó, três milhões e duzentos e quarenta ali. Rapaz, agora começou a bater três milhões em tudo que é lado agora. Com licença. É lógico, você vai precisar de um... De um recurso melhor, né? Tipo, uma energize. Né? Porque ajuda bastante. Mas também, ó. Se você não tiver energize de full, gente. Uma dica, tá? Até vou deixar os vídeos da cora aí. Tem uma cora que eu coloquei em rainha do farm. Ela vai estar usando o... O... O mod, né? Spectro Rage. Que é da Gaara. Mas vai precisar de um helmet, né? Vambora, prestação. Vambora. Opa, aí. Já vão querer matar aí. Vambora. É, rapaz. Três milhões e trezentos mil. É pra lá? É pra lá. Três milhões de dano, hein? Rapaz, na cara do bicho. Opa, ali. No cano. Vou entrar pelo cano, cora. Vai não. Tchum. Tchum. É. Bom, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu quem ficou até aqui agora. Você viu que a nossa bichinha ali bateu três milhões e trezentos e vinte e quatro. Vou pôr três e três. Três milhões e trezentos e vinte e quatro. É. Vou pôr três e trezentos, né? A gente conseguiu bater três milhões e trezentos com essa corinha. Mas se as dez, né? O legal da cora, gente, que a cora não precisa de maestria. Se não estiver enganado, eu posso usar a corinha na minha conta Maestria Zero. Como que eu vou fazer uma buildzinha lá na Maestria Zero, hein? É isso? É que a pena que na Maestria Zero eu não tenho acesso a esses mods, meu. Puxa. Mas dá pra brincar um pouquinho, tá? Eu não tenho acesso aqui, ó. Não dá pra fazer chicote na Maestria Zero. Porque eu não tenho acesso a esses mods. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o likezinho. Então, mais uma vez, quem quiser participar da nossas livezinhas na The Live, das seis horas, das dezoito, né? Até as onze horas, de segunda a sexta. Falou? Deixa o like no vídeo. Tchau. Valeu, gente. Corinha bateu, hein? Então, a nossa corinha aqui, ó. Pra finalizar o nosso vídeo aqui. Opa, nossa arminha aqui, ó. Nossa arminha aqui. Então, nossa arminha bateu três e trezentos. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Três milhões e trezentos mil de dano, rapaz. Conta a Maestria, né? Téz. Nada especial. Valeu, deixa o like no vídeo. Tchau.